3, 2, 1 Já tava pra ouvir o pórtico Vambora, o João aqui Vambora, o João Chegada maravilhosa, vamos, João É a cabeça, João É a cabeça, 100 metros Essa foi a primeira do João, hein Seja bem-vindo A meia maratona, João É João o nome dele, João Bora Isso aqui, João Ó, arrepiado Só quem faz, sabe Tamo chegando Vambora João, pé direito, João Pé direito, João, pé direito Pé direito, João, pé direito Pé direito Obrigado, senhor, mais uma Valeu, João, parabéns Obrigado 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 Obrigado